Ó, pessoal, só pra vocês verem como que está, né? Ó, tem louça aqui, ó, pra lavar. Aqui, ó, tá bastante bagunçado. Porque eu tive aqui um aniversário, aí fomos tirando as coisas do lugar, né? E acabou ficando essa bagunça aí. Aí ali também, ó, tenho que organizar. Ali tem a coisa, o tapetinho do bolinha, né? Ele fez xixi, eu vou tirar. E fogão, vou limpar o fogão. O fogão tá bem sujo. Eu fiz fritura, aí tá cheio de gordura. E meu filho também fez alguma coisa aqui com ovo, que deixou ficar um monte de coisa em cima do fogão. Ó, a frigideira, não, a chaleira, né? Pra limpar, tá com bastante gordura também, ó. Acabou deixando aqui, ó, em cheio de gordura. Aí essa parte tá aqui assim, ó. Eu vou, tô querendo mexer ainda aqui. Vou deixar mais bonitinho, né? Fazer uma decoração. Aqui também eu quero tirar essas coisas daqui. Eu quero tirar essas coisas daqui. Aqui estão os meus potes, né? Vocês viram, foram os potes que eu comprei. E eu também tô querendo fazer um desapego pra poder liberar mais esse armário aqui. Porque tem muita coisa que eu não tô usando. Que eu não uso, que não faz mais sentido pra mim. Eu comprei coisas novas. E aqui tá, já tá um tempo assim. É, não tá bagunçado, né? Mas também não está organizado. Aí eu vou ver aqui o que que eu vou ficar, o que que eu não vou. Eu vou tentar tirar alguma coisa. Eu vou dar pra alguém que queira, né? Aqui da minha família mesmo. E vou fazer esse desapego. Porque eu não gosto de ficar com muita coisa que eu não uso. Eu vou ficar normalmente com as coisas que realmente eu uso com frequência. Que faz sentido pra mim. E em relação a essa parte aqui de cima. Que eu vou estar mostrando pra vocês também. Ó. Tá vendo? Tem esses meus potes aqui. Que eu encapei. E tem aqueles ali de cima. Estão todos vazios. Porque é muito alto. E eu tava querendo fazer o seguinte. Eu tava querendo tirar todos esses potes que estão aqui. E desde colocar esses copos que estão aqui nesse armário de baixo, né? Que quase não é utilizado. Porque ele fica como se fosse um apoio. Mas ele quase não é utilizado. Porque é mais coisas que realmente eu quase não uso. Então, eu tô pensando em mudar. Tirar tudo daqui. E passar pra esse armário daqui. E os potes que é comida. Que eu posso estar colocando comida. Essas coisas assim. Eu vou colocar eles aqui, né? Nessa parte de baixo. Que eu acho que vai fazer muito mais sentido. Aí eu tô querendo fazer isso. Eu vou tirar tudo que tá aqui dentro. Vou ver o que eu vou ficar. E depois... E vou tirar tudo que tá lá em cima também. Então, meio que eu vou trocar de lugar, né? Vou fazer uma limpeza. Mas também ao mesmo tempo organizando essa parte aqui. Aí eu vou filmar aqui assim. Pra vocês verem. Um pouquinho mais de longe. Ó. Tá vendo? Fica um pouquinho difícil de mostrar. Ó. Tá vendo? Esse armário aqui é bem grandão, ó. Esse de cima. Cabe bastante coisa. Aí aqui já vem meus potes. Aí aqui... Tem essa parte aqui livre, né? Pra poder ter o respiro. E aqui embaixo são... Essas... Esse aqui bem grandão. Tá vendo? Ó. Aí também tem esse... Multiprocessador, né? Eu vou colocar ele no outro armário. Porque também... Ele não deveria tá aí. Tá aí. Aí eu vou aproveitar hoje pra poder fazer essa organização. E aqui também. Eu quero mudar. Botar uma coisa bem legal aqui, ó. Eu quero tirar aquela pipoqueira dali também. E tirar aquela suqueira que tá ali. Pra fazer uma decoraçãozinha aqui, né? Bem bacana aqui. Aí eu aproveito limpo, né? E ao mesmo tempo organizo também. Esse armário aqui. Se eu conseguir organizar outros armários, né? Nesse mesmo vídeo. Eu mostro pra vocês. Se não... Tá? Porque eu também tô querendo organizar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui dos taleros tá bem desorganizada. Essa gaveta. Não consegui organizar ainda. E essa daqui, ó. Nossa. Ó. Tem muita coisa aqui também que eu tô querendo... É, guardar. Algumas coisas que são de mesa posta. Tá aqui junto. E deixar só as coisas realmente que é do dia a dia. Tipo, essas forminhas aqui de empadinha, ó. Eu posso tá guardando ela num lugar que não é todo dia que a gente faz empadinha, né? Mas ela acabou ficando aqui. E eu não tirei. Aí aqui também, ó. Não tem necessidade de ter, ó. Meu esposo faz chá. Mas aí tem aqui, ó. Tem logo três desses aqui, ó. Então eu acho que também não precisa ter essas coisas aqui. Eu vou tentar colocar em outro lugar também. E aqui, né? Também é o armário da... Da comida. Eu vou ver se eu organizo também melhor. Porque tem muita coisa. Tá vendo? Tem farinha ali. Tem pote, mas farinha tá aqui. Aberta e tá aqui dentro do armário. Aí eu quero fazer isso, né? Tirar daqui e botar no pote. Pra ficar tudo mais organizado. E também não ficar assim, né? Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui, ó. Que tá tudo no saco. Que poderia estar nos potes. Aí eu coloco com a caneta no fundo, né? A validade. Direitinho. E aqui não. Aqui tá mais ou menos. Não tem muita bagunça. Só tá com essa chaleira aqui, ó. Que é o que eu fichar. Esse potinho aqui. E aqui tá meu porta-facas, né? Então é isso aí. Tchau. 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 Ó, pessoal. Vou começar, né? Retirando tudo desse armário aqui, né? Aí deixei aqui o arroz. Enquanto o arroz você vai cozinhando, né? Fazendo tudo junto, né? Pra vocês verem, né? Vida real mesmo. Enquanto eu tô organizando, fazendo a limpeza na cozinha. Aqui eu já dei uma ajeitada. Ainda vou tirar aquilo ali ainda pra limpar. E enquanto eu espero o arroz cozinhar O feijão descongelar E o carré também que eu botei pra eles Etapa concluída, ó Retirei tudo Ó Agora eu vou fazer o que? Vou limpar, né? Vou limpar tudinho E vou passar já os potes Que tão aqui, né? Vou descer com esses potes E já vou organizar eles aqui Essa parte vai ser mais tranquila Dos potes O difícil mesmo vai ser Essa parte aqui, ó Vou pegar aqui pra vocês verem Mostrar Olha a quantidade que só desse armário Muita coisa, né? Muita coisa Mas eu vou fazer muita coisa aqui Com certeza Vai embora Eu acredito que isso aqui É de um liquidificador que eu dei pra minha mãe Aí faltou eu entregar essa base aqui, ó Ele é do liquidificador que eu dei pra minha mãe Eu comprei o da Arno Aí tava novinho também Aí eu troquei Aí eu vou separar já pra levar pra ela também E acredito que essa tampa também seja do liquidificador É tipo um mini processador no próprio copo de liquidificador É bem legal esse liquidificador aqui Então é isso, né? Vambora para a próxima etapa, né? A etapa da limpeza E tirando todos os potes que estão lá em cima E organizando Vambora Em vários armários Eu vou estar usando esse desenvolturante aqui, ó E aí Ó, já limpei Esses potinhos aqui, ó Eles estão todos limpinhos Já Vou passar um paninho mesmo Acho que vai ficar muito bom E aí E aí Poxa, eu não sabia que... Nunca tinha colocado aqui esses potes, primeira vez Nossa, dá pra me ver tudo, ó Eu vou encher todos os potes, né? Eu coloquei pra ver Mais ou menos como que ia ficar E eu gostei muito E sem contar que eu consegui tirar aquela bagunça Que tava ali naquele nicho, né? Liberar o nicho Talvez eu deixe um espacinho embaixo pra colocar a pipoqueira Né? Porque já que ficou sobrando um espacinho, né? Mas olha como que ficou bacana Ó, aqui dá pra colocar dois E também dá pra botar potes, ó Maiores É uma dica aí que eu, né? Eu não tinha nem essa noção Eu posso transformar esse armário aqui numa dispensa Com tudo organizado dentro dos vidros E nem tava naquele armário ali em cima Sufocado, apertado Não conseguia pegar E olha como ficou bom Ficou muito bom Ficou, sério, muito organizado Olha isso Aí aqui em cima eu botei esses potes menores, né? E embaixo, ó Eu coloquei os maiores Aí aqui eu posso tá botando farinha de trigo Feijão É... É fubá Posso tá botando sucrilhos Nossa, muita coisa E esse pote aqui, ó Esse de baixo Ainda posso tá fazendo isso aqui, ó Se eu tivesse... Eu não sei se eu tenho mais desse menor Eu tinha mais desse potinho aqui Desse menorzinho aqui Ó Ainda pode tá empilhando, né? Tá vendo como fica bacana, ó? Ó E ainda se eu quiser Ainda posso tá colocando um aqui, ó Um na frente Nossa, gostei muito Gostei muito dessa... Mas como tá... Não tem tantos Né? Eu pensei que tinha muito pote Mas não tem tanto pote Olha como que ficou Ficou bem organizado Aqui também, ó A parte que eu mais gostei foi dessa Vou poder botar todas esses... Essas garrafas de óleo e azeite Aqui organizado O que tiver em uso, né? Aqui uma latinha com biscoito Nossa, ficou muito bom Ficou muito bom mesmo O que vocês acharam aí? Aí agora, né? A parte pior, né? É conseguir colocar aquelas xícaras Lógico, eu vou tirar alguma coisa Ficou essas coisinhas aqui, ó Ainda Mas isso aí é remédio Coisas, né? Do... Que a gente usa Aí eu gosto de deixar ali nesse cantinho aí Meu esposo também tá acostumado também Com esses espacinhos Mas eu vou dar mais o... Vou tentar organizar também numa cestinha Aí vocês vão acompanhando aí Mas tá ficando, ó Ó Consegui liberar Consegui, ó Agora eu vou tirar a pipoqueira Vou colocar aqui também E essa suqueira eu vou colocá-la em outro lugar Mas gostei muito Gostei muito mesmo dessa... E aqui tá fácil, ó Perto do fogão, ó Só abrir aqui a portinha E... Botei isso aqui pra cá Porque essa aqui que eu vou estar mais usando, né? Tô aqui cozinhando, ó Abro a portinha, pego Pego, trago, ó E fecho a portinha Nossa, ficou muito funcional Agora sim, tá bem funcional Aí... Eu por enquanto não vou mexer nesse escote, não Eu vou primeiro tentar colocar as xícaras lá Vou ver aqui que presta, que não presta Vou colocar na lava-louça Né? Porque é muita coisa pra eu lavar na mão E... Aí até o finalzinho do vídeo Vocês vão ver eu organizando Colocando o alimento aqui Mas gostei bastante Gostei mesmo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lavei os copos todinho, né? As xícaras Aquelas xícaras ali de sobremesa As canecas Eu ia botar na lava-louça Só que ainda tava lavando a louça Que eu tinha colocado Aí eu aproveitei pra não perder muito tempo Aí eu já fui logo, lavei logo tudo E pra aproveitar também, né? A claridade Senão ia demorar muito Ia ficar lá quase... Mais de uma hora lavando Aí eu resolvi logo... Lavar logo E aqui eu já separei As... As canecas As xícaras, né? Que eu vou ficar E vou tentar colocar isso aqui naquele armário, né? Não sei se vai caber tudo, né? Mas eu vou tentar organizar E os copos Eu também vou... Os copos que estavam lá Eu tô lavando ainda E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto